Olá! Normalmente, quando criamos algo, também escolhemos a cor que ele será, certo? Afinal, nós temos preferências por cores. Neste vídeo tutorial, apresentaremos como modificar a cor de uma forma. Essa é uma ação bem simples. Basta você selecionar o objeto, vir aqui em sólido e você tem as pré-definições e o personalizado. Nas pré-definições, você pode selecionar a cor e o objeto já vai mudar a cor. Você pode selecionar qualquer uma dessas. Em personalizado, você modifica a cor conforme a sua necessidade. Por exemplo, digamos que eu quero um rosa. Ah, mas um rosa meio avermelhado. Vou para cá. Ah, mas eu vou modificar aqui. Um pouquinho mais escuro. Isso. Pronto. É só clicar no plano de trabalho e a cor do seu objeto já mudou de cor. Abraço e até o próximo vídeo tutorial. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.